Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Oh Deus maravilhoso, bom dia meu Pai, bom dia meu Deus, bom dia Espírito Santo, oh glórias a Deus! Como é bom abrir os olhos e saber que vamos viver um novo dia na presença de Deus! Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída, que Deus acompanhe em todo o seu caminhar, que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. Tudo o que formos fazer no dia de hoje, Deus vai estar à nossa frente. Feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, obrigado, meu Pai. Obrigado pela madrugada, obrigado pela noite, obrigado pelo conforto da minha cama, da minha casa, Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui ao lado dos meus familiares, Pai. Muito obrigado, Deus. Me abençoa, me proteja neste dia que está começando, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, por este momento abençoado, Pai. Oh, Deus, obrigado pelo café que eu vou tomar daqui a pouco, pela bolachinha, pelo pãozinho com manteiga. Obrigado pelo almoço, pela alimentação minha durante o dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai estar comigo onde eu estiver, abrindo o caminho, me orientando. Oh, Deus, dizendo o que eu tenho que fazer, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, esteja comigo quando abrir a minha boca, que eu fale coisas boas, coisas que agradam a Deus. Oh, Deus maravilhoso, cuide do meu olhar, Senhor, que o meu olhar seja um olhar que agrade a Ti. Tira todo o lixo que quiserem colocar no meu ouvido, Pai. Tira, que eu só guarde, que eu só ouça, que eu só permita entrar nos meus ouvidos palavras boas, palavras verdadeiras. Oh, Deus, cuida do meu corpo, cuida da minha saúde, cuida do meu coração, cuida da minha família, cuida dos animaizinhos que eu tenho em casa. Oh, Deus, cuida da minha casa, me proteja. Você que tem uma motocicleta e vai trabalhar de moto, que Deus vá à tua frente, te protegendo, abrindo o caminho. Você que vai de automóvel, que Deus te proteja no volante deste carro. Você que vai pegar um metrô, um ônibus, um transporte público. Deus vai estar ao teu lado na chegada do trabalho, durante o trabalho, na volta para a sua casa, para que a gente possa, logo mais à noite, orarmos e falarmos novamente com Deus. Oh, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Oh, Pai, creia, toma posse. Não chore, irmão e irmã. Quem cuida de você está aqui, nesta corrente de oração. Quem cuida de você está aqui, ouvindo o teu clamor. Dobre seus joelhos. Coloque teus problemas no altar do Senhor. Diga, Senhor, estou passando por essa situação. Estou passando por esse problema, Pai. Estenda teus braços para mim. Me socorre, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Cuida de mim, Pai. Não me deixe sozinho, sozinha neste momento, Pai. Preciso da tua ajuda. Preciso do teu socorro. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo. Você vai atravessar esse deserto. Você vai atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Creia, toma posse, irmão. Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar em nome de Jesus. Tudo vai melhorar. Creia, toma posse em nome de Jesus. Deus te ama, irmão. Deus não te abandonou. Deus te ama. Foi você que se afastou de Deus. Você sabe disso? Foi você que deu as costas para Deus? Você foi e está indo, muitas vezes, pela tua cabeça. Você não pergunta para Deus. Deus, posso ir por aqui? Posso ir por ali? Deus, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? O que estou fazendo está certo? Então, não vá pela tua cabeça. Coloque Deus à frente de tudo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos teus passos. Deus vai restituir a tua vida. Eu creio. Tome posse em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão e irmã, tenha um bom dia, mas tenha um bom dia na presença de Deus. Coloque Deus à sua frente. Tudo o que você for fazer, coloque Deus à sua frente. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos. Glórias a Deus pela proteção e socorro. Glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor e Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.